Tempo pra gravar. Salve Rapto, ó, beleza? Ó, ó o ritmo. Se liga no ritmo. Vai, Lami. Vai, vai. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Mano, como que vocês pensam em editar um quadrinho com uma porra de um barulho desse? Olha que incrível. Os caras tão quebrando o andar de baixo. Isso aqui só na Comic Zone que você vai ver, mano. Esses caras tão quebrando o andar de baixo pra fazer uma clínica dentária. E olha o tamanho das brocas. Olha o barulho das brocas. Tá ligado? Então nós estamos no final de expediente aqui. Tá ligado? Pensando no próximo quadrinho da Comic Zone. Enquanto... E ainda mais pra música, que é pior, mano. Porque eu fico rimando nessa porra, ó. Aham, aham, aham. Ó, revolução é o pente, é o crime, é o... Ó Maria, é o dente da clínica dentária. Tá ligado? É isso aí, rapaz. É o que tá tendo. Tchau, tchau.